Quem tá feliz chega pra frente pra roxar gostoso E nosso momento chegou, bebê! Vamos assim, vai! Acertou, maluca! Vamos nessa, vamos nessa, vai! O dia em que seu cabelo tem mais fio pra chegar de vida E esse seu olhar confirma que se sente mais bonita O dia, amor, te procurou, não te sentiu Esparejo meu sorriso, quem não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três, seis, um do que saiu Esqueceu, desbloqueou, conheceu nada mesmo O celular vibrou, o contato estranho Me fez Só que é de seu simão, o cara tá lá Você Você já contou pra ele na gente Então me esconde na minha mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Eu estou em só cima, ó, viu? Bora, Nilson, bora, Paulinho Saca de gravações O meu amor se procurou, não te sentiu Esparejo meu sorriso, quem não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três, seis, um do que saiu Esqueceu, desbloqueou, conheceu nada mesmo Você Você Só quem tá feliz Canta comigo, só vocês agora, só você Cê já contou Cê já contou pra ele na gente Então me esconde na minha mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Essa aqui é pra quem não beijou na boca Cê já contou Cê já contou Logo fazemos amor E apaixão toma conta Porque hoje a noite se não está arretando Só quem tá apaixonado vai cantar comigo agora Só vocês, só vocês Depois e depois e depois Vocês O meu coração Meu coração te rendeu Onde eu, onde eu Alô, bimbi, borrachada Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quando falo fácil, você brinca A gente brinca, mas o lugar termina Logo fazemos amor E a paixão toma corada por mim Você! Do que? Do que morando Só quem tá apaixonando o cara, vai! Depois, depois, depois Depois, depois Teu coração nasce E aí! Seu coração se rebe O meu coração é seu Seu coração se rebe O meu coração é seu Pimx, 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 Pimx Desce em mar na terra assim Pimx, 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 Pimx Localização de balotar Pimx, 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 Pimx Para diz o mal parnado e virar pela Só é saudade A grandeza do falante A cada história sentada, olhando o volante O som do tempo só toca A cada história sentada, olhando o volante Chorando o palestrante Palma que esqueceu e tal extraciante 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 Sai saudade desse amor falante A grande história e seu cargolha não roubante Jogando mais antes Prova que me esqueceu, esqueci de ir Jogando mais antes Prova que me esqueceu Um abraço nosso amigo Nosso amigo Tom Caquete Jogando cada eu te amo O que você falou O pano com os placentos que você deixou O saco de lixo pra botar a foto Eu tô me elevando Agora sei qual é o som Mas vou nem pro ar Tira seu ser o gostoso Aqui nem casa O colchão eu já mandei lavar Só quem é de São Simão Cadaba Quem tá solteiro sempre me erra Solteiro sempre me erra Você que mora de certeza Quem tá solteiro sempre me erra Cadê as mulheres solteiras? Cadê as mulheres solteiras? Eu vou botar a mãozinha pra cima Vá! 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 Alô meu patrocinco oficial Ele é sorrir, faz Vamo que você, hein? Não há Saca de gravações O teu amigo Ficou loucada Eu te amo do que você falou O meu casco acerto E que você deixou Você pôde Chupada pra fora E pra me arravar E pra você Só quem adicou simão Coração de Maria Carta Só vale sempre Dona Sexta Vem quem tá sofrendo Sem primeira Só vale sempre Dona Sexta Seguindo lá Sem mesa Vem quem tá sofrendo Sem primeira Chovelo Na minha mancha O passeio do céu Ojeiro 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 Chegou na balada Onde eu te vi Falei com meus amigos E agora eu tô escolhendo Tão pelos nomes Ele sido decantado Olha lá aí Olha lá aí Olha lá aí Olha lá aí Quem é que manda Doitinho 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 Pra te fazer soar Vamos brincar De amor Só não vale Se eu tô chorando Eu tô doitinho Doitinho Pra te dar Na minha cama E enquanto Parei de te mostrar Quem é que manda Doitinho Doitinho Pra te fazer soar Vamos brincar De amor Só não vale Se eu tô chorando Chegando na balada Onde eu te vi Falei com meus amigos Que a data eu te escolhi Pelos nomes E me ensina E me ensina Essa mulher maravilhosa A dama da noite A dama da noite Vou te mostrar Quem é que manda Na situação Se eu te pegando Sei que você vai gostar Olha lá aí Olha lá aí Olha lá aí Eu tô doitinho 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 Pra te dar Na minha cama E enquanto Parei de te mostrar Quem é que manda Doitinho Doitinho Pra te fazer soar Vamos brincar De amor Só não vale De apaixonar Eu tô doitinho Doitinho Pra te dar Na minha cama E enquanto Parei de te mostrar Quem é que manda Doitinho Doitinho Pra te fazer soar Segura a bola Só a galera Tá sendo gostoso Eu tô doitinho Eu tô doitinho Doitinho Pra te De mostrar Quem é que manda Doitinho Doitinho Pra te fazer soar Vamos lançar mais Vamos lançar mais Vamos lançar mais Sonho Paraná Nos parceiros Volta Deixar o porte abrindo Nos nossos parceiros Jeff Wilson Suboral de Deixar o porte abrindo Vamos lançar mais Vamos lançar mais Vamos lançar mais Da te uma saudade Daqueles que o coração Anei Salve Edição Simão Coração de Maria Vamos lançar mais Coração de Maria Coração de Maria E lembrei Valeu só na vida No porra da cabeça Canta aí, canta aí, vai E lembrei É muita raiva Me sonhando com tristeza Valeu só na vida Ela não comenta na mesa Dá um banho nela Dá um banho nela De cerveja hoje Hoje a noite é terra Milagre Sá 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 Temer gravações Milagre Sá Temer gravações Depois que a esquina Cerveja E muda Depois de O rejeito De trabalho Já é infinidade Me bateu a saudade Me bateu a saudade E só que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração Provedendo Tô capaz de cair Só que agora Bebê tá sentindo Inicidade Me bateu a saudade Aquelas que o coração Ate 99125003 Sai do chão Só se vê E lembrei É muita raiva Me sonando com tristeza Lóc technical É muita raiva Não dá É muita raiva Se vê Não dá Música Eu não olho, muito pra falar Sua ... Se ama, tem vontade Sem falta agora, sem mais escale Porque a alma é mais clare O dever é sentir nós dois Sinto que sou o corpo bem Cadê a Zulé, soltei de sol, Simão, cadê a Zulé? Já não me chama pra tomar café Saí junto, mas você não quer Pra você virar alguém qualquer Canta aí! Eu vejo minha raia Seguindo que tô te amando sozinho Já não adianta dar espaço Pra quem não sabe ocupar lugar Nem cobrir a dor de algum menino Que eu vou amar Já não me chama pra tomar café E saí junto, mas você não quer Pra você virar alguém qualquer Só vocês, só vocês, só vocês agora Com vocês Me diz o que Eu vejo minha raia Tem alguma mulher aí com língua de... Língua de... E arame E arame E arame E arame até dar espaço Pra quem não sabe Vem provar um olho E alguém que não... Segura a banha Segura a banha Seu pé Só vai cantar com essa O pé Só você Me diz o que Mudou Aí Você Eu vejo minha raia Eu vejo minha raia Sinto que tô Eu não adianta dar espaço Pra quem não sabe ocupar lugar Nem cobrir o amor E alguém que não sabe O que é amar É melhor É melhor É melhor É melhor É melhor Se diz o ponto final É o melhor pra minha praça É melhor Obrigado, Sô Simão, pelo carinho Mais um do Bicho da Boca Mais um do Bicho da Boca Mais um do Bicho da Boca E a comida Não sei da nada Vem assim, vem assim, vai Então Veja As coisas Depois se termina É gostoso, né? Mais esqueça Se for capaz De namorar E só sabe Pra pegar Vira minha paz Com vontade De telefone Mas esqueça Se for capaz Se for capaz Não ia comigo Tá se enganando Só vocês, Sô Simão Só vocês Quem já fez sexo Por fazer Bota a mozinha pra cima Vai É gostoso, né? Gostoso? Pode namorar Pode namorar Só sabe Pra pegar Vira minha paz Vira minha paz Com vontade Com vontade Agora quem vem atrás de relacionamento, bota a mãozinha pra cima E canta, vai, bigostou na cima E me dou Pessoal no fundo aí, ó Eu não aguento mais Pode beijar na boca E me dou que a minha vida E me dou que a minha vida Eu não aguento mais Assinto o seu destaque Saudade de você Me dói, me dói Bola, Paulo, ele vai gritar Sacaninha de animações Que merda e salas Alô, meu parceiro Meu contratante É o nosso revés Complicado demais O dedinho, o grande amor Da minha vida Que dó Deixa até te ver Mas às vezes minha paz tá Mas sempre rola Só quem é de São Simão Coração de Maria Vai cantar comigo Pra ficar bonita assim, ó Benito Eu não aguento mais Saudade de você Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Eu não aguento mais Eu estou em São Simão Estou gravando Meu mais novo CD Ao vivo Guilherme Santos Aqui em São Simão Coração de Maria Em breve Em todas as plataformas digitais Em nome de sacaninha de gravações Bora, bebê Cadê as mulheres solteiras que estão se escondendo aí atrás? Cadê as meninas? Estou entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido na minha vida e sofrer Não é confortável, né? Eu vim namorar em São Simão hoje, viu? Cadê as meninas? Cadê as gostosas solteiras? Bota a mãozinha pra cima Quero ver, quero ver agora, vai! Se todo mundo viu por quê Fazer você se apaixonar De todo mundo Fazer você Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Se que eu adoro Só entendendo que o problema nunca foi você Que tava confortável Me fazia apenas assim Mas cadê você? Sai do chão, só se banho, canta assim, ó De todo Do esse esforço que eu vou fazer você De todo mundo eu vi por que você nunca é ver Do esse esforço que eu vou fazer Vou fazer você se sentir orguloso E pra fazer você se apaixonar De todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Obrigado meninas, obrigado meninas Obrigado viu, pela moral Obrigado de verdade Essa aqui é pra quem não beijou na boca ainda, hein Nosso parceiro Samuel Paraná Eu sou o futebol Sorretações, sorretações E não me sabe, sou tanto apaixonado Alô meu contrato, salve Governor Quando a глазela Você é o garoto Já é uma grossa Tá definition cupida Em gosta Ver Desなので Emir Eu sou do Desenvolvimento Quanto Criança Estânculo Alô meu contratante Carlos, eu tô muito bem, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidar, eu tô saudades, por favor, volte pra mim Amor, não me deixa assim, eu estou gravando, me passamos o CD aqui Só o Simão, quero ver todo mundo cantado, eu tô carente Pé, salve o fundo assim, ó Eu tô carente, eu tô carente do seu amor E você não é isso É minha vida E você não é isso Eu tô com saudade de você, gostosa 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 Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de você, gostosa 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 Quanto você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que o povo eu não sei Eu abrigo o coração Você me deixou no chão Quem não quer Sai do chão, só se mostra no chão Quando o meu pensamento cede no céu Merecer seus olhos ricos em mim Vou amanhã Eu quero ser seu reino, não sou lindão Sou um sentimento da contramão Eu sou seu fã Saca minha gravação Olha, velho Inversário Quanto você me quiser Quanto eu resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou Eu abrigo o coração Eu abrigo o coração Você me deixou no chão Quem não quer Cadê as meninas, cadê as solteiras, cadê as gostosas? Pelo meu pensamento cede no chão Eu abrigo o coração, cadê as solteiras, cadê as solteiras, cadê as solteiras? Eu abrigo o coração, cadê as solteiras, cadê as solteiras? Sou um sentimento da contramão, cadê as solteiras? Eu sou seu fã Brindinho, eu sou seu fã Eu sou seu fã Essa aqui eu quero oferecer com muito carinho A meu patroa, a estrutura oficial, hein, Mestre Rifas Saca de grava-lota, aí eu tô meu patrão Eu não me imaginava sem você Eu tenho que ver o braço Só esses cabelos pretos que faz ver Quando não tenho Fico doente Se você não me definiria de brincar Como a Dilma, Dilma, se diria te amar Só você não sabe o quanto eu te quero ver Vou te fazer a minha vítima me arremelor Você está sempre em prazer Eu sei que eu nem queria Vou te fazer a minha vítima me arremelor Você está sempre em presente na memória Quero eternizar você Obrigado, Simonsílio, pelo carinho, pela presença maravilhosa Jéssica Nossa amiga ali Atenção, Coração de Maria, dia 21 Eu estou lá em Coração de Maria, viu Eu estou lá em Coração de Maria, dia 21 Eu estou lá em Coração de Maria, dia 21 Eu estou lá em Coração de Maria, dia 21 Eu estou lá em Coração de Maria, dia 21 Eu estou lá em Coração de Maria, dia 21 Tchau, tchau. 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 Tchau.